Olá, boa noite. Submetralhadora e colete balístico são apreendidos no bairro Pão de Açúcar em São Luís. A audiência pública discute os impactos da privatização da Eletrobras e Eletronorte na economia do Estado. O Tribunal de Justiça concede medalhas a personalidades em comemoração aos 205 anos da Corte. Caminhada em memória de menina morta há um ano, pede paz à região metropolitana de São Luís. E ainda, TV Difusora comemora 55 anos no ar como a emissora mais antiga do Maranhão. Os impactos da privatização da Eletrobras e Eletronorte na economia do Maranhão foram debatidos hoje pela segunda vez em audiência pública realizada na Câmara Municipal de São Luís. Na oportunidade, foi destacado os riscos que a privatização pode trazer não só ao Estado, mas para o país e, consequentemente, à população. É um movimento nacional, tem uma frente nacional em defesa do sistema elétrico brasileiro justamente para que a gente possa levar informação ao povo do Maranhão, ao povo do Brasil sobre o que está acontecendo e os efeitos danosos para todos nós. Esses projetos que realmente atendem à demanda do neoliberalismo, que é a privatização, além de flexibilizar as relações de trabalho, ao contrário do que eles dizem, que vai gerar mais emprego, vai gerar muito mais desemprego no país. Além de vereadores, estiveram presentes representantes do Sindicato dos Urbanitários e da classe empresarial. O vice-presidente da FIEMA ressaltou que a questão da privatização envolve pontos positivos e negativos e que o assunto deve ser debatido sempre com cautela, para não prejudicar a população. Privatização é um assunto que já deu alguns exemplos, de que em parte deu certo e em parte não dá certo. Ainda durante a audiência foi lembrado que o Maranhão tem a segunda conta de energia mais cara do país e que a privatização do setor vai impactar diretamente em outras vertentes, como na utilização das águas dos rios, por exemplo. O diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários destacou os impactos econômicos negativos que serão acarretados com a reforma do setor elétrico brasileiro e a venda do controle da Eletrobras. Nós já sabemos que a privatização, o primeiro resultado é o aumento da tarifa. Isso inviabilizaria de imediato a nossa indústria, porque os produtos produzidos aqui no nosso estado, eles perderiam a competitividade tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Uma submetralhadora de calibre .45 foi apreendida hoje no Pão de Açúcar em São Luís, durante revista a um barraco desabitado. O patrulhamento do 9º Batalhão da PM foi até uma localidade conhecida por ser ponto de tráfico de drogas e encontrou a arma embaixo do assoalho. Também foram apreendidos um colete balístico com 23 munições, 23 munições de calibre .45, além de uma porção de maconha com aproximadamente 400 gramas. Até agora, ninguém foi preso. Uma caminhada simbólica foi realizada hoje em Passo do Lumiar para lembrar da morte da menina Alana Ludmila, assassinada em novembro do ano passado pelo padrasto, também acusado de abusar sexualmente da criança. Ele permanece preso no complexo penitenciário São Luís, em Pedrinhas. Alana foi violentada sexualmente e assassinada por asfixia pelo ex-companheiro da mãe, Robert Cerejo Oliveira. A menina passou dias desaparecida, o que mobilizou toda a comunidade em busca de respostas, até que o seu corpo foi encontrado por um vizinho em uma cova rasa, coberto por pedras, areia e telhas quebradas. O crime causou grande comoção popular e hoje é lembrado como um grito de alerta contra a violência infantil. Passado um ano do assassinato da Alana de apenas 10 anos, uma passeata é realizada não apenas para fazer com que o caso não seja esquecido, mas que ele sirva de exemplo para que outras crianças não sejam vítimas de crimes tão cruéis. A segunda marcha Alana Ludmila Todos pela Paz reuniu uma multidão de pessoas da comunidade do Maiobão, onde a vítima morava. Os coleguinhas da escola seguravam faixas e cartazes em memória da menina, que conviveu com eles desde os dois anos de idade, cujas lembranças se mantêm vivas. Todos os dias nós vamos lembrar, porque ela é uma criança que saiu do nosso meio, desde que com dois anos nós recebemos ela, e ela saiu do nosso meio com 10, mas ela permanece viva conosco. Uma vida tirada precocemente, em que a dor está sendo transformada em força para lutar pela vida de outras crianças. A Alana veio para uma missão, isso aqui é só o começo. A gente, como eu sempre falo, a gente não está aqui só pela Alana, a gente está com todas as crianças, com todas as que estão sofrendo nesse exato momento, com todas as crianças que sofreram, que possivelmente podem sofrer. Isso aqui é uma corda. Daqui a pouco, na reta final para o Enem, especialistas orientam que a hora é de relaxar, e ainda a Palácio dos Leões é a última parada do nosso passeio pelas casas de cultura do Maranhão. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial decidiu utilizar uma plataforma online para ajudar os jovens e profissionais a tomarem decisões mais acertadas na hora de escolher a carreira a seguir no mercado de trabalho. No próximo domingo, uma multidão de alunos em busca de vagas no ensino superior vai fazer a segunda etapa do Enem. Um momento difícil para boa parte deles, principalmente por terem que escolher qual profissão seguir. Para tornar a escolha mais consciente, esta plataforma online analisa as informações socioemocionais do usuário e indica qual a melhor área de atuação. Uma maneira a mais encontrada pela Rita para embasar a escolha. É muito importante, os cursos são ótimos e é bastante importante porque são técnicos, então lá na frente você já pode ter um currículo melhor por conta disso. Nesta manhã, além de poder fazer a consulta na plataforma online, várias turmas do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas assistiram a apresentações de projetos realizados em cursos técnicos. O objetivo era ver a prática de cada profissão no mercado de trabalho. Nós sabemos que naturalmente já é difícil para o jovem decidir uma carreira entre os seus 16 e 18 anos e o mundo Senai, na verdade, quer mostrar a esse jovem quais são as especialidades que o Senai oferece, quais são as áreas de atuação, informações sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre a indústria 4.0. E tinha muita novidade, como as da indústria 4.0, automação para ativação de ventiladores, bombas e outros equipamentos através do celular, sensores de movimento para ativar luzes e um sistema de identificação em catracas, que ajuda a garantir a segurança de espaços onde há necessidade de controlar a movimentação. No setor têxtil, as novidades de mercado foram apresentadas pelo GEAM. A gente mostra para os nossos alunos a indústria da moda e proporcionalizamos eles para atuar em todos os setores. No setor de modelagem, no setor de corte, no setor de costura e o setor inovador que a gente está trazendo, que é o setor de vitrinismo. Com a informação, escolher fica bem mais fácil. Às vezes a pessoa faz um curso e ela não se informa a respeito e a plataforma ajuda a gente justamente por isso. Porque a gente vai poder se informar sobre o curso, saber o que envolve e saber se realmente é isso que a gente quer. É muito importante. No próximo domingo, no segundo dia de prova do Enem, os candidatos terão até cinco horas para resolver questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Agora, para a reta final, a dica é relaxar. O José Fran está fazendo pela segunda vez o Enem. O foco dele é um só. Garantir pontos suficientes para ingressar no curso de medicina. Medicina é o grande sonho. É o teu foco desde muito tempo. É, só medicina. Não tenho a segunda opção de curso. Sempre foi medicina. A Ana Luísa, que tem o mesmo objetivo, não esconde o nervosismo com as provas deste domingo. Estou tentando manter a calma o máximo possível. Porque eu já estou há quatro anos tentando medicina. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Medicina é o teu foco? É. É a única opção. O aulão desta sexta-feira, realizado no auditório de uma faculdade particular da capital, foi bem diferente. Além de repassarem algumas dicas infalíveis para a hora da prova, os estudantes participaram de alguns momentos de descontração, para que pudessem se sentir bem mais tranquilos. É uma aula diferente, diferente daqueles que eles viram nas salas de aula. É uma atividade diferente. Vai ter sessão de massagem também. Já já vem a visita da galera, entregar energético para eles. Os professores cantando música no palco, né? Então, tem um clima de descontração e isso conta bastante. Para baixar a ansiedade, para baixar o estresse, para baixar todo o clima negativo, entendeu? E levar essa galera para cima, trazer confiança, trazer alegria mesmo, porque isso conta bastante. Há menos de 48 horas, para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, especialistas no assunto orientam que não há mais tempo para rever conteúdo. O momento é de relaxar e tentar controlar ao máximo a ansiedade. Está comprovado que fatores emocionais podem atrapalhar sim durante o exame. A prova, ela traz consigo várias expectativas, desejos, previsões de um futuro. Então, a ansiedade, na verdade, ela se origina por conta das expectativas que estão ali implícitas no processo de realização de uma prova ou de prestação de um concurso. Como a história que começa no início do século XVII, o Palácio dos Leões é um dos maiores símbolos da cultura maranhense. O local também é sede do poder executivo estadual. E é para lá que a gente vai agora, no nosso quinto e último ponto, pelas casas de cultura do Estado. O ponto mais antigo de São Luís é também o mais visitado pelos turistas. Em alguns dias, o Palácio dos Leões chega a receber 300 pessoas. O local símbolo do governo do Estado é também residência do governador e museu. O acervo contém peças de cinco séculos. Entre o que está em exposição, este arcais é o mais antigo. O mais novo é este quadro, que ocupa toda a parede de fundo do Salão de Música, uma tríade da história da Fundação Francesa de São Luís. A gente tem peças do século XV ao século XX. As peças do século XV são mais retratos, pinturas. Já do século XIX, mais imobiliário e do século XX também imobiliário. Dos tapetes ao teto, tudo é encantador. Dos dez lustres do museu, nove são em cristal bacaraty. Este é o segundo maior de São Luís. Só perde para o do Teatro Artur Azevedo. Salões com móveis com fios de ouro, piano alemão com teclas de marfim e ébano. E muitos quadros que pertenciam à coleção de Artur Azevedo, que era um grande colecionador de arte. No Salão Nobre, dois raros vasos em estilo Mary Gregory, esmaltados em cristal, encantam os visitantes. O que mais me chamou a atenção foi, na verdade, particularmente os lustres, que são lindos, e uma obra de cristal feita por uma artista francesa, uma obra completamente cheia de detalhes, que é preciso muito talento para poder conseguir. A sala de banquetes faz parte do museu, mas ainda é utilizada pelo governador e convidados em ocasiões especiais. Isso porque a mesa com lugar para 28 pessoas é uma réplica. Foi feita no século XX. Existem vários aspectos que causam curiosidade. Primeiro, a imponência do prédio. O prédio é muito imponente. Segundo, a sua atribuição, além de sede do poder executivo, é a residência oficial do governador em exercício. E as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é esse espaço, se esse espaço é utilizado, se elas conseguem encontrar o governador e muitas vezes conseguem aqui no espaço. Então isso gera muita curiosidade. E para eternizar o momento, o visitante ainda pode, no final do passeio, tirar uma foto. Sabe qual é o preço? Só caprichar no sorriso. E daqui a pouco o Tribunal de Justiça concede medalhas a personalidades em comemoração aos 205 anos da corte. E ainda a TV Difusora comemora 55 anos no ar com a emissora mais antiga do Maranhão. Personalidades foram homenageadas hoje pelo Tribunal de Justiça durante solenidade em comemoração aos mais de dois séculos de instalação da corte. A sessão foi para comemorar os 205 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão, a terceira corte mais antiga do país, instalada quando o Brasil ainda era colônia. É um tribunal que é servido por magistrados, nossos funcionários dignos e respeitados. Tanto é a prova das pessoas que hoje compareceram para essa solenidade. O pleno do Tribunal de Justiça ficou lotado. Além dos desembargadores, outros representantes do Judiciário e autoridades de outros poderes foram convidadas para participar do ato, em comemoração pela passagem da data. Aqui no Maranhão que nós temos a primeira origem de um constitucionalismo aqui na América, há estudos que revelam isso. Então é realmente um papel, um dia muito importante na história do Maranhão. A sessão especial foi marcada pela entrega de comendas, a medalha a desembargador Bento Moreira Lima, para juízes e desembargadores, pelos bons serviços prestados à magistratura. E a medalha especial Cândido Mendes, entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, Otelino Neto. É um reconhecimento pela forma como o responsável, como o poder legislativo, por hora, sob nosso comando, tem conduzido as coisas de interesse do Judiciário maranhense. Há 55 anos nascia a emissora mais antiga do Maranhão. Ao longo dos anos, a TV Difusora tem conquistado cada dia mais o carinho dos telespectadores. A arte de fazer televisão sempre é um desafio. São 24 horas no ar, na telinha da sua casa. O que talvez você não saiba é que seja na frente ou atrás das câmeras. Tudo na TV é feito em equipe. E para que agora você esteja me assistindo, muita gente trabalhou antes, comigo e também depois de mim, seja editando ou fazendo a reportagem em ir ao ar. E para que tudo dê certo, é uma correria louca que só funciona porque é feito com muito amor e dedicação. Sentimentos de entrega que não vêm de hoje. Na verdade, completam exatos 55 anos. É, desde 1962, muita gente já chamou a TV Difusora de Casa. Outras tantas continuam a chamar. Gente como o seu Reginaldo, que há mais de 20 anos se dedica para que você seja informado da melhor maneira possível. A gente que já está aqui esses anos todos aí, desde 95, para a gente é uma alegria, uma satisfação ter passado tanta gente boa aqui que trabalha com a gente. Ao longo desses anos, muita gente nova também chegou por aqui. Hoje, mais da metade dos jornalistas que integram a redação são jovens. Todo mundo é controlado por ela, que vocês conhecem como Cristiane Moraes. Mas para a gente, é Cris mesmo. É muito interessante a gente ter essa redação de jovens jornalistas. A gente tem uma redação também que abre muito espaço para as universidades. A gente tem sempre a presença de estagiários aqui aprendendo com a gente. E a Difusora cumprindo o seu papel de sempre desses 55 anos, que é formar mão de obra. Mas é muito interessante essa troca de experiência, de quem está chegando, de quem está começando a profissão. Com pessoas que já estão aí, que já são mais experientes no jornalismo, que já fizeram história no jornalismo. Esses 55 anos marca uma promessa que vamos cada dia mais buscar e entregar melhor qualidade a todos vocês que acreditam. Parabéns, Sistema Difusora. Parabéns pela sua história e o seu bom trabalho. E seja no comercial, na administração, na assessoria, na técnica, na edição, serviços gerais ou master, o sentimento em fazer parte da equipe é o mesmo. A gente só agradece por poder comemorar tantas primaveras junto com vocês. Parabéns ao Sistema Difusora. E daqui a pouco, às 9 da noite, tem a 21ª edição do Teleton. Foi isso, amanhã não teremos a edição do Jornal da Difusora. A gente volta na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho